A fuga das galinhas 2 não vai ser do jeito que você tá pensando Personagens vão morrer, outros vão ser torturados Meu Deus E ó, tem um detalhe que eu tenho certeza que vai te surpreender ainda mais Eu sou o João Ricardo, seja muito bem-vindo a Raio Filmes E nessa sequência que vai estrear 23 anos depois do primeiro filme Ao invés das galinhas fugirem, elas vão invadir uma fortaleza do mal Que é toda protegida com topeiras robóticas e patos aquáticos robóticos E que soltam raio laser pelos olhos Fora aí uma cerca elétrica e muitos outros equipamentos de segurança Mas por que elas vão invadir? O que tem lá dentro que elas querem? Ovos de ouro? Comida? Nada disso Elas vão invadir pra salvarem outras galinhas que foram sequestradas E tão lá dentro prestes a serem mortas e virarem nuggets Inclusive uma garotinha chamada Molly Que é filha da Ginger e do Rocky Pera aí, pera aí, vamos voltar um pouquinho pra você entender melhor do que eu tô falando No primeiro filme, as galinhas estavam presas no galinheiro E estavam sendo preparadas pra virarem recheio de torta O Rocky, que é um galo animado e livre Acabou caindo nesse galinheiro e ficou preso por lá também E deu uma agitada na galera pra elas todas saírem dessa prisão chamada galinheiro E elas conseguem fugir no final do filme, né? Lá da fazenda da senhora Tweed E aí as galinhas no final do filme conseguiram, além de fugir Ter uma fuga com avião Tipo, até avião tá envolvido na parada E elas encontraram um lugar pra viver em paz Um paraíso e longe dos seres humanos A Ginger e o Rocky se apaixonaram E aí, no segundo filme, eles têm uma filhinha chamada Molly E a Molly vai começar criança nesse segundo filme Mas depois ela vai ficar adolescente E ao mesmo tempo que tá tudo numa boa, lá no paraíso das galinhas Uma fábrica de nuggets tá recrutando algumas galinhas pra virarem nuggets E a pessoa responsável por tudo isso Sabe quem é? Sabe quem é a responsável pra tá acontecendo toda essa parada aí? A senhora Tweed A mulher explodiu e sobreviveu Uma porta gigante caiu em cima da cabeça dela no final do primeiro filme Esmagou ela todinha Mas ela sobreviveu A senhora Tweed vai voltar e tocar o terror de novo, hein? E ainda não vai ser só a Molly que vai ser sequestrada Quem mais deve ser pega pra ir virar nuggets São os filhotes, os pintinhos das outras galinhas E provavelmente outras galinhas que elas nem conhecem Devem estar presas por lá também É uma fábrica de nuggets, né? As galinhas e principalmente a Ginger e o Rocky Vão ficar super pistolas com todo esse sequestro E vão atrás dos filhotes Eles vão reunir toda a galera do primeiro filme, tá? Eles vão estar de volta nessa missão Que é praticamente uma missão impossível É uma missão impossível Em A Fuga das Galinhas 1 O maior obstáculo delas Era passar por dois cachorros Agora vai ter um monte de tecnologias Que vão, tipo, estar super preparadas Pra exterminar qualquer um que encostar nelas Se tá se movimentando Elas vão atacar E ó, esse vídeo aqui chegando a mil likes Eu vou gravar um vídeo fantasiado de super homem Superman aqui no canal Então bora desse like Bom, o Rocky vai ser o primeiro Que vai tentar invadir esse local super protegido Só que a tentativa dele não vai funcionar E ele vai acabar sendo capturado também E o que deve acontecer logo em seguida É ele preso Junto com as outras galinhas Junto com a sua filha Molly E aí vai ser a fuga das galinhas de novo, né? E a Senhora Malvadona conhece o Rocky Vai ser tipo um prato cheio pra ela ter o Rocky preso Pra atrair a atenção da Ginger, né? Ela tá doida de raiva com a Ginger, né? Prato Id vai ser tipo uma vingança Por elas terem destruído a fábrica e a fazenda inteira Com isso, a Ginger também vai ficar mais pistola ainda E vai reforçar a sua equipe de resgate Por isso que nessa cena divulgada Tá geral aqui Menos a Molly e o Rocky Porque os dois já foram capturados E esse aí é o time que vai resgatar as galinhas capturadas Prestes a virarem Nuggets Ou Chiquinitos Quem é que lembra aí? Nossa, antes do nome Nuggets ficar famoso, né? A gente chamava, pelo menos eu chamava, né? A gente aqui chamava bastante de Chiquinitos Caramba, desbloqueei uma memória aqui A Ginger com certeza vai reconhecer a Senhora Tweed, né? Vai lembrar dos tempos em que ela quase virou recheio de torta E a Senhora Tweed deve lembrar dela também, né? A Ginger comandou a maior fuga das galinhas de todos os tempos Com certeza as duas vão se lembrar uma da outra Aproveita aí e escreve nos comentários Hashtag Ginger Eu vou dar coração em todo mundo, em todos os comentários Que comentar essa hashtag, hein? E vai ter galinha que não vai sobreviver E vai virar Nuggets A prova tá aí, ó Essa imagem foi divulgada E um carinha tá segurando um balde cheio de Nuggets E tá comendo eles Do lado dele tem a Senhora Tweed, né? Controlando tudo E do outro lado um cientista Que com certeza vai ajudá-la nesse novo empreendimento Mas João, o Rock e a Ginger vão morrer? Não, galera Não vão morrer Os dois são os principais O que pode acontecer é alguns dos outros personagens Se sacrificar pra salvar um outro personagem E acabar morrendo Por exemplo, a Bunch, o Fowler ou a Mac E ó, pensando aqui Pela mole começar criança no filme E depois ficar adolescente A história deve ter um pulo de tempo De mais ou menos uns 5, 10 anos talvez Porque de um filme pro outro São 23 anos de diferença Mas pra história em si O segundo filme deve começar logo depois Do final do primeiro E aí sim dá esse salto no tempo Eu gostei bastante que os ratinhos vão estar de volta E eles devem ter uma participação maior Do que no primeiro filme O trailer saiu E eles manjam bastante Sobre estratégias de invadir o local Da Senhora Tweed A fábrica de nuggets, né? Isso ficou em aberto Como será que eles sabem tudo isso? Será que eles já invadiram? Será que eles já trabalharam lá dentro Em alguma coisa? Já moraram lá dentro? Fica coisas em aberto Que eu acho que é bem interessante Que devem ser tratadas No segundo filme agora Porque eles além do alívio cômico E ser personagens muito engraçados Eu curti bastante que eles voltaram Eu fiquei feliz que eles vão ter participações maiores No primeiro filme Eles tiveram uma participação bacana Mas foi uma participação menor Já agora Eles estão comandando ali As galinhas A Ginger e o Rock Estão no comando da missão Só que quem passa a estratégia Quem tá lá com a maquete Mostrando o que eles devem fazer O que eles têm que tomar cuidado O que tem lá O que não tem lá São os ratos Então eles vão ser personagens Muito importantes pra esse filme E também Você deve ter pensado E o Sr. Tweed O carinha lá O marido da Sra. Tweed Dono da fábrica Da fazenda também Cadê esse cara, hein? Bom, no primeiro filme Ele termina lá A porta cai em cima da cabeça Da Sra. Tweed E ele deixa assim mesmo Ele vai embora Ele não tá nem aí Se ela tá bem Não foi nem levantar a porta Pra ver o que aconteceu com ela Ele simplesmente Vira as costas E vai embora E ele já sabia Que as galinhas Tavam tramando Alguma coisa Ele já sabia Que as galinhas Tinham consciência E ele alertava Isso pra ela Só que ela achava Que ele era louco E nunca deu Importância pra isso Só que agora Ele não aparece no trailer Ele não aparece Em nenhuma imagem Divulgada Não deu a entender Se eles estão juntos Se eles estão separados Mas seria incrível Esse cara aparecer de novo E agora com o pensamento Que ele tem certeza Ele já tinha certeza Que as galinhas Tinham consciência E agora Ele vai ter mais ainda Porque ele viu No final do primeiro filme O que aconteceu De perto E ele tirou a comprovação Que sim Elas têm consciência E elas fazem o que elas quiserem Ia ser muito importante Pra Sra. Tweed Ter ele perto dela Porque o cara Manja E aí vai ser um obstáculo Maior pras galinhas Passarem por ele Porque os outros Acham que as galinhas São galinhas normais Que não pensam Que só são galinhas Ali sem consciência Igual dos seres humanos Só que não Elas pensam Igual dos seres humanos E até melhor Porque a prova Foi no primeiro filme O que elas fizeram ali Foi extraordinário E o cara sabe Se ele estiver nesse filme Ele vai ser Um dos maiores obstáculos Pras galinhas De verdade Com toda certeza Vai ser uma sequência Engraçada Emocionante Tudo ao mesmo tempo E um dos pontos Mais altos É a volta Da malvada Tweed Que vai encher A vida das galinhas De novo Só que ao invés De tortas Agora são nuggets Chiquilitos E foi liberado também Essa imagem De uma outra galinha Criança Que provavelmente Deve ser filha De alguma das outras Galinhas que a gente Já conhece Ou não né Pode ser que não Mas provavelmente Ela deve ser amiga Da Molly Que é A filha da Ginger E do Rocky E essa nova galinha Ela deve estar presa Também junto com a Molly E as duas vão tentar Até sair de lá Sozinhas Mas ao mesmo tempo A fuga das galinhas A turma toda da Ginger Vão estar lá Indo Em busca delas Para salvarem Não só as duas Mas todas Inclusive o Rocky Que vai estar preso Nesse momento E vale lembrar aqui galera Que o filme Não está só Confirmadíssimo Como já tem data De estreia Definida Para o dia 15 de dezembro Deste ano Só na Netflix Não vai para as telonas Do cinema Vai direto para o streaming E se você quer que eu traga Mais vídeos Sobre a fuga das galinhas Dois Assim que ele lançar Então deixa o seu like Para eu saber Beleza? E ainda tem mais O trailer já saiu Está bem interessante Não deu spoilers Escancarados Deixou muita coisa Em aberto E isso é bom Porque vai surpreender A gente E nesse vídeo aqui Eu te conto Todos os detalhes Que você não percebeu No trailer De a fuga das galinhas 2 Clica aí Já nesse outro aqui Eu te falo Várias curiosidades Incríveis Que eu tenho certeza Que você não sabe Sobre o primeiro filme De a fuga das galinhas Muito obrigado Por ter visto esse vídeo A gente se encontra Aqui na Raio Filmes Valeu galera Tchau